Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy Neste vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como trocar a ventoinha do motor industrial de sua máquina de costura É importante você sempre verificar se a ventoinha do seu motor está funcionando Porque chega uma hora que ela pode quebrar, rachar, espatifar e aí começa a apresentar problema no seu motor Por exemplo, vai começar a aquecer o seu motor, ele vai ficar muito quente E pode até mesmo acabar estragando, não tendo mais como resolver o problema dele Por isso que é importante, a partir do momento que o seu motor começa a esquentar Ou você começa a notar um barulho anormal no seu motor É importante você fazer essa verificação Eu vou ensinar passo a passo como que você faz para poder chegar até a ventoinha do motor E também, é claro, efetuar a troca, caso você notar que precisa, tá bom? Você vai notar que é muito fácil, não é difícil, só vai precisar de algumas ferramentas, tá? As ferramentas que nós iremos utilizar, pessoal, pode ser alguns tipos diferentes Por exemplo, primeira ferramenta, nós vamos utilizar essa chave aqui, ó Que é essa chave Philips, tá vendo? A outra ferramenta que nós iremos utilizar, você pode ser uma dessa daqui, tá? Ó, essa chave em L Ou, se você não tiver, dependendo da sua máquina, do seu motor, você consegue retirar com essa chave aqui Com essa vai ser mais difícil retirar, mas algumas fica fácil, você consegue Aí, se caso você não conseguir, você vai ter que retirar com a outra lá, tá bom? Mas veja certinho que tenho certeza que vocês vão conseguir fazer de um modo bem fácil e fazer uma verificação, tá ok? Pessoal, já aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda bastante Não se esqueça, pessoal, que nós temos o nosso Instagram Nós sempre posta vídeos diferentes do que aqui do YouTube E tem como dar mais assistência no Instagram E assim sucessivamente Então vai lá no Instagram Segue lá no Instagram pra você poder dar uma força pra nós também, tá? Então vamos lá, sem mais delongas Bora para o vídeo Muito bem, pessoal Então pra nós poder ter acesso na parte da ventoína, vamos ter que desmontar essa parte da frente Desmontar essa parte da frente é muito fácil É só soltar este parafusinho Este parafusinho E este parafusinho, tá? Rancando ela vai sair toda essa parte Antes disso, é importante você fazer um risco ou um sinal no motor Porque na hora de montar, pra você montar no mesmo lugar Neste caso aqui, eu fiz, ó Já, na verdade, já tinha um vídeo já aí no canal mostrando Então tem bem aqui, ó Se você não tá, não sei se vai dar pra enxergar Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Ó, tem um risquinho, um risquinho aqui Porque eu vou saber na hora de montar Exatamente o lugar que deve estar, tá? Você vendo esse, fazendo esse risco Pode ser com uma caneta Pode ser com uma chavinha mesmo Que nem eu fiz aí pra tirar um pouco a tinta Só tome cuidado se você fazer com uma canetinha Que é essa canetinha Que às vezes você passa a mão e sai E depois você não sabe mais como colocar, tá? Vamos lá Mas qualquer coisa Se tiver Ah, Rodrigo, eu acabei fazendo e não consegui montar É simples Pra poder arrumar Tá vendo? Essa é a parte de baixo Você vai deixar sempre essa daqui Na parte de cima Na parte assim, ó Tá ok? Muito bem Vamos lá Pra poder retirar É muito simples Vamos retirar esses parafusos aí Tá? Pra vocês verem Vocês vão notar que é muito fácil Fazer essa verificação E caso precisar Essa troca, tá? Não precisa de técnico aí não Pra vocês poderem fazer Você mesmo consegue fazer Na sua casa tranquilamente Tiramos o primeiro parafuso Vamos retirar o segundo parafuso Aqui Muito bem E temos o último parafuso aqui Em cima Este parafuso de cima Quando você for soltar Dependendo como tá o seu motor Às vezes você nunca desmontou ele Vai tá grudado Mas de repente Dependendo Pode já cair essa parte da frente Então tenta segurar essa parte da frente já Pra você não acabar quebrando ela Então você segura com a mão aqui E vai soltando o parafuso Às vezes não cai Às vezes você precisa bater Pra ele sair Mas às vezes não Neste caso Como eu já desmontei esse motor Então ele vai sair na mão aqui Pega aqui E ele já saiu Caso o seu não saia fácil assim Você vai pegar uma chavinha E vai colocar Entre essa parte E começar a bater Que ele vai sair facinho Tá Ó Arrancamos Muito bem Vou deixar aqui do lado E agora pessoal Você vê como que é muito fácil Você chegar até lá Temos aqui A parte do motor mesmo Tá Aqui é dentro do motor Temos a cortiça Essa aqui nós chamamos de cortiça E lá dentro Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês A ventoinha fica atrás dessa peça aqui Fica exatamente atrás Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Pra vocês notarem Ó Se você notar Tá vendo aqui ó É uma parte da ventoinha Olha aqui ó A ventoinha Tá tudo aqui ó Ó Certo? Então nós vamos ter que ter acesso Pra ter acesso Vamos ter que tirar essa porca Um problema muito grande pessoal Que as pessoas tem Deixa eu só arrumar aqui a câmera É retirar essa porca Ela é muito chata mesmo tá Tem máquina de costura Que é muito ruim Por isso que eu falei Se você não tem uma dessa daqui É O mais fácil tirar é com ela tá Porque ela encaixa perfeitamente E você consegue retirar Mas eu vou fazer de um jeito Que você não tenha ela Então eu vou tentar retirar Com uma chave dessa daqui tá Tem umas que vai tá muito duro Muito duro E você não vai conseguir Então você vai ter que utilizar a outra tá Neste caso É a chave 22 Você vai colocar aqui Tá E você notar Se eu girar aqui ó Vai girar junto Tudo ó Então é essa dificuldade Entendeu? Ó Ó Você vai girar Vai girar junto Então você vai ter que meio que segurar Com a mão aqui ó E forçar tá Você vai ter que forçar isso aqui Pra ele girar Se você não conseguir forçar com a mão Pede pra alguém segurar E você força Se mesmo assim você não consegue Você pede pra alguém segurar Coloca a chave E dá umas batidas com o martelo Que vai sair a porca tá Você bate na chave tá Com o martelo Pra começar a sair a porca Aí você vai conseguir Se não conseguir Aí você pega uma chave daquela lá Que nem essa daqui tá Coloca Pede pra alguém segurar E também pode bater com o martelo Então vamos lá ó Ó Vou soltar aqui Neste caso ó Ela já tá bem fácil de tirar Eu nem fiz muita força tá Ó Então como eu falei Depende da máquina Depende do motor Quer dizer Essa aqui pessoal É uma porca Tá vendo ó Essa porca ela é diferente Por quê? Essa porca Quando você aperta aqui Ela não vai deixar Vim pra frente Entendeu? Porque essa parte Meio que dá uma pressão Na porca tá Então pra poder retirar agora Pessoal É só você puxar Tá ó Você vai puxar isso aqui ó Vamos tirar essa Presilha daqui Ó Retiramos E vamos puxar aqui ó Ele pode tá duro Porque ele tá num eixo Se você notar aqui ó Exatamente aqui Deixa eu dar um zoom Exatamente aqui Tem uma chaveta Tá vendo ó Então O que eu vou ter que fazer Vai ser difícil um pouquinho Vamos ter que começar a tentar retirar Não a chaveta né Vamos começar a puxar isso aqui Pra tentar arrancar Então O que que dá pra fazer Se você não tá saindo assim ó Nós vamos tentar colocando chave Aqui e aqui Pra ir puxando Tá Então vamos pegar uma chave aqui Muito bem pessoal Eu tenho essa chave aqui Que é como se fosse uma É uma chave de roda na verdade Tá Ó Eu consigo utilizar ela Se você não tem uma chave Fica um pouco difícil Você pode utilizar essa parte Se você colocar aqui ó Certo E vai pegar uma outra chave De fenda Colocar aqui Eu tenho outra chave de fenda Mas usa a chave de roda Que já tá aqui É no meu No meu estúdio E fica mais fácil Aqui é minha outra ferramenta Que eu tô arrumando um carro lá E tô deixando todas as ferramentas lá Então ó Você vai colocar aqui E vai começar a puxar E alavancar os dois Ó Olha como que ele sai fácil Tá vendo ó Olha ele saindo lá ó Ó Toma cuidado Se você for puxando Ele vai cair É na melhor Ter uma pessoa junto Mas como eu não tenho Vamos dar um jeito aqui ó Colocar meio que a mão aqui Pra não cair né Pronto ó Pode ver que já saiu bastante Vou até dar um zoom Pra vocês verem Ó Saiu bastante Vamos ver se eu consigo Retirar com a mão aqui Ó Já saiu já Muito bem Retiramos aqui a peça ó Tá vendo Então se vocês podem notar Pessoal Olha que legal Aqui É o motor em si Pode ver que tem um rolamento lá Às vezes aquele rolamento Você precisa trocar Mas vamos entrar num assunto De rolamento Que não é Um ponto do vídeo Então aqui ó Quando você retira Essa peça Tem aqui ó Essa que é a bendita Que pode acabar danificando O seu motor Tá Essa é a vintoinha Que eu mencionei pra você Pode ser desse jeito Pode ser de outro jeito Vai ficar exatamente assim Tá ok Então olha aqui ó Você vai Pra soltar É só tirar esses quatro parafusos Tá E você arranca ele Nem precisa arrancar aqui né É óbvio Arranca os quatro parafusos Tira ela E efetua a troca Às vezes o seu Nem vai ter mais Tá pessoal Nem vai estar aqui Só vai estar pedaços Porque já quebrou É normal quebrar tá É Porque ó Algumas É de alumínio Outras que nem essa aqui Não é ó De alumínio É de plástico Não sei se vocês conseguem ouvir Ó Ó Viu? Eu coloquei perto do microfone Então como ele é de plástico Ele quebra tá Com o tempo Pode ressecar e quebrar E por causa disso Esquenta o motor E acaba derretendo Algumas peças ali E acaba estragando O motor em si Depois de efetuar a troca Pessoal Beleza Pra colocar É Mesmo jeito Tá Não é difícil não Você vai colocar aqui ó Única coisa Você tem que prestar Bastante atenção Que aqui tem O rasgo Da chaveta Tá Deixa eu ver se eu dou um zoom Aqui Ó O rasgo da chaveta E eu vou colocar A chaveta O rasgo bem ali ó Então ó Vamos lá Eu vou tirar o zoom novamente E vou colocar aqui ó Ó Pronto Coloquei Coloquei bonitinho O que você vai fazer Colocar a porca agora Vem aqui Vamos colocar a porca E vou Girar Pra direita Você vai segurar com a mão né E vai apertar ó Ó Eu esqueci uma peça aqui ó Acabei de lembrar Olha como é que é né Às vezes você quer fazer rápido o vídeo E acaba esquecendo Mas acabei de lembrar Tome muito cuidado com isso Tá pessoal Esquecer Peças Essa pecinha aqui ó Ela é importante Que ela trava A porca tá Também Então vamos colocar ela Agora sim Muito bem Vamos apertar Aqui você apertar o máximo Que você conseguir Tá pessoal Pode apertar bem Lembrando que é sempre Pra direita tá Às vezes o pessoal Confunde Muito bem Apertei Agora o que eu vou fazer Vamos colocar novamente Aqui ó Pra colocar pessoal Lembra Tem aquele risquinho Tem um risco Que tá por aqui Ele aqui ó E tem um risco Na tampa Então Vamos colocar aqui agora Ó Já casou o risco Com a tampa E vou colocar O primeiro parafuso Que é esse aqui ó Super fácil Colocar Tá vendo ó Essa partinha aqui É pra cá E a parte reta Até pro outro lado Vamos pegar aqui Você vai ter que segurar Com a mão Senão ele cai Alguns encaixam Perfeito Você não precisa segurar Mas nesse caso Eu preciso segurar A tampa Muito bem Vamos vir aqui E vamos colocar As outras Tá Tchau 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 Muito bem pessoal, é assim que você troca a questão da ventoinha do motor. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, nos segue lá no Instagram e também se inscreva no canal. Então até a próxima e até nossos próximos vídeos.